O que é isso? O que é isso? Aplausos 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 Fala galera do Youtube, beleza? Estamos no ar com mais uma videoaula aqui no vivo Android E nessa videoaula eu vou estar ensinando a vocês A gente está lá a Stoke Home No LG G2 Mini o modelo É o D618 A versão do Android é o 5.0.2 Lollipop Vocês vão estar baixando esses dois Arquivos aqui zipados Eu vou deixar o link aí na descrição Do vídeo para vocês irem para essa postagem Aqui no meu blog No meu site Aí vocês vem aqui nessa postagem Download Stoke Home oficial LG G2 Mini D618 Android Lollipop Vocês descem aqui abaixo Aí tem os links aí Tem o download dos drivers Vocês clicam aqui para fazer o download Tem o download da ROM Vocês clicam aqui para fazer o download Beleza? Feito isso Vocês deixam os dois arquivos salvos na área de trabalho do Windows E aí ele vem zipado Você seleciona Segundo botão direito do mouse Extrair aqui Você extrai e deixa salvo também na área de trabalho do Windows Beleza? Então é isso galera Vamos lá para o aparelho Eu vou configurar o aparelho Já que eu volto aqui no PC Já com os arquivos extraídos para realizar a instalação Vamos lá galera Liga ali em modo download Você desliga o aparelho Conecta na USB Aí você faz o seguinte Você vai apertar o botão Power Na hora que o aparelho ligar Você rapidamente Aperta o botão de aumentar o volume Beleza? Repetindo Você desliga o aparelho Conecta na USB No PC Aí ó Aperta o botão Power Por alguns segundos Aí liga o aparelho Rapidamente você aperta o botão de aumentar o volume Beleza? E aí ó Iniciou o modo download Beleza? E é isso aí ó Processo iniciado Agora a gente deixa o aparelho de lado E vamos voltar para o PC Deixa ele conectado na USB E vamos realizar o processo lá no PC Muito bem galera De volta agora aqui no PC Com o celular conectado na USB E em modo download Aí você Aqui está os arquivos Eu já extrai os 4 arquivos 3 pasta e a ROM Eu vou abrir aqui o LG Mobile Support Tool Você vai instalar esse programa aí no seu PC O meu já instalei aqui É... Eu já fiz a instalação desse programa Aí eu vou fechar aqui ó Agora eu vou abrir aqui a pasta dos drives Do LG G2 Mini Você abre aí a pasta Aí tem aqui ó Ele vai vir zipado Você seleciona Segundo botão direito do mouse Extrair aqui Você extrai Vai ficar esse arquivo aqui Aí você dá dois cliques Instala esse arquivo no seu PC Para que o computador reconheça seu aparelho Beleza? Esses são os drives do LG No meu caso eu já instalei também Aí você Eu fecho aqui Agora eu vou aqui ó Tem aqui o LG Flash Tool 2014 E a ROM QDZ Eu vou abrir aqui a pasta do LG Flash Tool 2014 Que é o programa que vai fazer a instalação da ROM Beleza? Aí eu vou abrir aqui ó Abrir aqui ó No ícone do programa você dá dois cliques Aí espera o programa executar Aí ó... Executou o programa Aí você vai fazer as configurações aqui ó Em CDMA O que é? Select Time Time Você deixa aí CDMA Beleza? Aqui em Phone Mod Você deixa CS Underline Emergency Beleza? Deixa essa opção aí Aí você vem aqui Abaixo ó Seleciona em QDZ Flight Você vem aqui nesse íconezinho aqui do lado Tipo uma pastazinha Seleciona ela Vai abrir a janela de busca do Windows Aí você vai na área de trabalho Que é onde tá salvo a ROM QDZ Aí você procura a mesma Vou procurar aqui ó Aí galera A ROM aqui ó Aí você seleciona Coloca a BI Beleza? Aí ela vai aí pro LG Flash Tool 2014 Aí você Perceba que a ROM foi selecionada aí ó Beleza? Agora você vem aqui nessa opção CSE Flash Seleciona ela Vai aparecer essa aba Você seleciona Start Aí vai surgir outra aba Beleza? Eu vou aguardar aqui Beleza? Aí galera Surgiu essa outra aba aí Você vem aqui em Country Você seleciona Aí vai surgir outra opção Então você bota diferente Country Beleza? E o resto você deixa como está Aperta OK Aliás Seleciona OK E aí vai surgir Abrir aí o programa LG Mobile Support Tool Aí vai carregar o processo aí Beleza? É... Vai dar início aí a instalação da ROM Beleza? O processo demora um pouco aí Mas você tem que aguardar Beleza? E é isso aí Aí galera Aí galera Aí galera Começou o processo aí 1% Beleza? Então é isso O processo tem que se concluir Até 100% aí No programa Beleza? Perceba na janelinha abaixo aí Que meu celular está em andamento também O processo no aparelho Vou pausar vídeo aqui E já que eu volto Beleza? Que vai demorar um pouco Muito bem galera 91% aí O aparelho já reiniciou Você pode ver na janelinha abaixo aí Aqui ó É... O aparelho reinicia primeiro Beleza? Mas você tem que aguardar aí Se completar 100% no programa Viu? No PC Você não desconecta o aparelho Do computador Beleza? Mesmo que não dê 100% aí ó No programa Você espera dar 100% O aparelho vai reiniciar Como eu disse Vai ligar e tal Aí quando completar 100% aí Aí você... Aí sim você desconecta o aparelho da USB Beleza? Aí ó 99% Pronto galera Processo realizado A instalação de software concluído Beleza? Então é isso galera Vamos agora lá pro celular Eu vou mostrar pra vocês aí Que eu instalei a versão do Android 5.0.2 O Lollipop No LG G2000 Vamos nessa Vamos pro aparelho lá Vamos lá Muito bem galera Aqui no aparelho de volta Agora eu vou aqui nas configurações Aí eu vou aqui em geral Sobre o telefone Comum Informações Sobre o Safari E tá aí ó Versão do Android 5.0.2 É... É... LG G2000 D618 Android Lollipop Beleza galera? É... Essa ROM é oficial da LG viu? ROM lançada recentemente Então é isso galera Deixa seu curtir na vídeo aí ó Compartilha a vídeo Com quem você quiser E não desliga não Que tem um aviso pra vocês aí no finalzinho Beleza? Um aviso legal aí pra vocês Beleza? Valeu, tchau! Muito bem galera Se eu ajudei vocês com a vídeo Eu gostaria que vocês estivessem me ajudando também ó Deixando seu curtir na vídeo Compartilhando a vídeo aí nas suas redes sociais ó Se inscrevendo no canal, beleza galera? Visitando nossas redes sociais e nosso site E quando você estiver aqui no blog Você adiciona nós nos círculos do Google, beleza? E dá um clique nesses anúncios aí ó Pra tá ajudando no faturamento do canal, beleza? Então é isso galera Até a próxima, valeu, tchau! E aí